Olá pessoal, para quem quer fazer árvores para maquete, excelente produto da Woodland. Muito simples de fazer, vocês viram aqui. Então, vem um saquinho com vários galinhos, a gente pega aqui, tem um aqui já. O galinho vem aqui, você pode colocá-lo deste modo, seja do jeito que ele já está no saquinho, ou você pode tirar algumas partes, separar aqui uns ramos e fazer pequenas árvores. Então, vamos lá. Ele tem uma cola que já vem com o kit da Woodland, que é o Scenic Cement. A gente passa essa cola, deixa secar um pouquinho. Depois façamos o quê? Vem também já este produto. Vou colocar um pouquinho aqui, pega uma das árvores que nós passamos e... Olha como é difícil fazer uma árvore, uma árvore realista aqui. Joga um pouquinho por cima, por baixo. Está difícil porque eu estou com uma mão só aqui, mas vamos lá. É só uma demonstração de como que sai uma árvorezinha. Olha aqui, mais uma árvore pronta. Difícil, hein? Para a nossa floresta. Olha que beleza. Não se assuste com o custo. Essa caixa aqui, por exemplo, está rendendo todas estas árvores. Vai ter mais estas aqui e ainda tem muitas aqui, acredite. Dá para fazer uma pequena floresta com cada caixinha dessas. Esse foi um exemplo deste produto, Forrest Canop. Então, vamos lá. 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 Obrigado.